O nome dessa música é um empréstimo do Carlos Drummond, ao invés de agora José e agora Maria. O amor acabou e agora Maria, o que será que aconteceu? Todo mundo já foi embora, só ficamos nós dois de fora, e o silêncio me enlouqueceu. Apagaram as luzes da festa, Maria, e eu não encontrei mais nenhum dos meus. Nós dois ficamos no frio do vento, esperando por uns momentos o destino que nem nasceu. Se você não fosse, eu jamais seria, e se fosse doce o rosto do coração. Eu sou delírio, bicho no mato, no escuro da minha febre, no galope da contramão. Quando a falta me alcança, me sobra agonia, e agora Maria, a noite se foi. Nós dois fugindo do dia a dia, tropeçando nas armadilhas, esperando o que vem depois. E agora Maria, a festa acabou, a luz se apagou, quero ir pra Minas, Minas não há mais. Quer morrer no mar, mas o mar cegou, Maria. Quero abrir a porta, mas eu não tenho mais a chave, e agora? E agora Maria, e agora? Se você não fosse, eu jamais seria, e se fosse doce o rosto do coração. Eu sou delírio, bicho no mato, no escuro da minha febre, no galope da contramão. Eu sou doce o rosto do coração. Se você não fosse, eu jamais seria, e se fosse doce o rosto do coração. Eu sou delírio, bicho no mato, no escuro da minha febre, no galope da contramão. Eu sou delírio, bicho no mato, no escuro da minha febre, no galope da contramão.